Bom dia, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Bom dia! Hoje o vídeo vai ser todo especial porque a gente vai mostrar um pequeno paraíso escondido nesse Brasil. A gente está falando de um lugar que é mais conhecido por quem mora em Santa Catarina, mas o resto do Brasil não sabe da existência dele. Eu acho que em breve ele vai se tornar um dos maiores pontos turísticos do nosso país. A gente está falando de Urubici. Ó, o negócio aqui é de outro mundo. Tem cada paisagem que vocês não têm nem noção. Urubici é uma cidade de apenas 11 mil habitantes e hoje a gente vai mostrar por que essa cidade é tão especial. E quando eu falo especial é porque ela é especial mesmo. A gente não fala isso de qualquer cidade nesse canal. E Urubici tem uma peculiaridade. Aqui é considerado por muitos a cidade mais fria do Brasil. E hoje a gente vai tirar a prova disso. E eu vou fazer isso com apenas uma luva porque eu perdi a outra. Então eu vou gravar com uma mão no bolso e outra mão para fora. Bora para o vídeo! Como vocês sabem, esse canal valoriza muito canteirinhos. A gente é pró-canteiros. E aqui é tão especial que tem um canteirinho de couve. Não é qualquer canteiro. Tem couve aqui no meio da rua. Carro passando aqui, carro passando ali e uma couve nascendo aqui do nada. Mas será que isso aqui é couve mesmo? É couve. É couve, né? É couve. Eu posso pegar essa couve aí e comer na minha casa? Não sei, eu não sei se é uma horta comunitária, se as pessoas podem vir aqui. Eu não sei se alguém aqui da rua veio aqui e plantou uma couve. Tipo, ah, vamos plantar uma couve. O canteiro estava ali, não estava sendo usado para nada. Vamos plantar um monte de couve. É, então. Mas eu achei interessante e fica bonita, né? Um montão de couve aqui. E a couve aqui, ela é meio roxa, né? Tem certeza que isso é couve? Vou dar um Google aqui, peraí. De acordo com o Google Lentes aqui, é uma couve frisada. Nunca ouvi falar e nunca comi. Ela é mais roxinha mesmo. Ah, tem cara de couve. Não sei, tem um aguarde aqui. Tá, cansamos de aguardar e viemos no semáforo vermelho mesmo. Não façam isso em casa. Mesmo porque em casa não tem semáforo. Inclusive, aqui no sul eles têm outras prioridades, né? Nas lojas vendem lençol térmico e descascador de pinhão. Descascador de pinhão me interessa. Bem, vamos seguir andando aqui pela avenida para conhecer o que a gente encontrar pelo caminho. Estamos chegando aqui numa praça de inverno. Por que praça de inverno? Porque tem uns pinheiros ali, ó. Eu fico impressionado com a limpeza dessas cidades do sul. Uma atrás da outra que a gente passa. É uma mais limpa que a outra. Uma mais bonita que a outra. E essa característica de jardinagem de inverno é bem forte aqui, né? Porque ali dentro da casa tem um pinheirão. Aqui mesmo tem vários tipos de pinheiro. Pra mim, um é diferente do outro. É, eu acho que é tudo pinheiro, mas deve ter espécies diferentes aí. Marcas diferentes. E eu acho muito legal essa característica, né? Tem uma casa aqui, ali pra trás já é tudo campo, já é uma área rural. E aqui é a avenida principal da cidade. Basicamente, Urubici tem essa avenida aqui, né? E algumas ruas pra trás, mas não tem muito mais que isso. É, eu acho que a região central, assim, é mais essa rua, que é a principal zona. E o resto é tudo área meio que rural, né? Tem, assim, umas ruas paralelas a essa, mas... É... A concentração de Urubici é só isso. Depois é mato e área rural. E olha que casinha bonitinha que a gente encontrou aqui. Eu achei demais. É muito bonitinho, né? Aqui é muito comum a gente encontrar casinhas de madeira. E casas não tão grandes, não com vários andares sobrados, assim. É mais casinha de madeira, terra, bem aconchegante, bem fofinha. E eu acho que, assim, ela é mais quentinha, né? Do que casa de alvenaria, de concreto. Sim, e é mais barato também, né? Ah, com certeza. Construir uma casa de madeira. E eu acho que também combina mais com o frio. Acho que fica mais... Um climinha mais de inverno. Olha, tem um grafite ali do Viagem à Lua do Georges Méliès. Que legal. Encontramos um cinéfilo aqui. Ó, quem disse que não tem cinéfilo na serra? Pois é, tem. A gente vê umas ruas aqui pra trás pra ver como que é a carinha da cidade. E o pessoal deixa as roupas estendidas aqui na rua. Dá um arzinho, eu não sei dizer. É uma arzinha de cidade pacata. Sim, é uma cidade tranquilinha. É, a impressão que eu tenho andando aqui, na região central mesmo, eu já sinto isso, que a cidade aqui, ela é bem tranquila, bem segura. Porque quando tem muro, os muros são baixinhos. A casa aqui, ó, tem uma corda aqui, protegendo a casa. É uma corda que facilmente é só fazer assim e passar. Quando tem portão, os portões também são bem... Tipo, não tem aquele portão hiper, mega, que protege a casa. É um portãozinho ali, tranquilinho, que você só tira um negocinho aqui, ó. É uma grandezinha. É um arame protegendo a casa. Então, não tem grandes preocupações, assim, de você proteger a sua casa. Porque eu acho que também não deve ser uma cidade que tem altos índices de violência e de, sei lá, criminalidade. Então, dá essa sensação de que a cidade é tranquila. E eu gostei disso. E, ó, tem um lugar aqui que vende vinhos de altitude. Viu? Vinhos de atitude. Mentira, é altitude mesmo. Porque Urubici fica na parte mais alta do estado de Santa Catarina. Então, Urubici é uma cidade de atitude. E é por isso que aqui é tão frio, né? É por isso que aqui é tão frio, porque tá alto, né? Dizem que Urubici é a cidade mais fria do Brasil, mas depende muito dos critérios que você usa pra definir o que é a cidade mais fria do Brasil, né? Porque se você for procurar na internet hoje as cidades mais frias do Brasil, você vai encontrar aqui Urubici, Urupema, São Joaquim e São José dos Ausentes, lá no Rio Grande do Sul, são as cidades mais frias do Brasil. Só que se você tiver por base o critério de menor temperatura já registrada numa cidade do Brasil, Urubici ganha. Aqui foi registrada o recorde de 17,8 graus negativos no inverno em 1966. Isso pra mim é muito gelado. Caracas, menos 17,8 graus. É muito frio. É muito frio. Pra mim, abaixo de 0 graus, qualquer coisa é gelado igual. Não, qualquer 3 graus aí já é de congelar a alma. É, não, se você falar assim, é menos 10 ou é menos 20, pra mim tanto faz. Congela meus dedos, congela minha alma, da mesma forma. Não, e tem uma briga aí, né? Tem uma rixa bem grande entre essas cidades, né? De quem leva o título da cidade mais fria do Brasil. Sim, eles têm aqui, né, uma briga séria, porque alguns consideram Urupema a cidade mais fria do Brasil e outros consideram Urubici a cidade mais fria do Brasil. Só que é porque o Urupema tem um período do ano onde é mais gelado. E em Urubici, tipo, o clima fica um pouquinho mais ameno se você considerar a média anual. Só que em questão de temperatura mais baixa, Urubici ganha. É, a média anual da temperatura daqui de Urubici é 16 graus, né? 16 graus, né? Se você pegar o verão todo, todas as estações, mas aqui teve um recorde de 17 graus negativos. E todas as cidades nevam da mesma forma, tem épocas do ano aí, quando as condições estão favoráveis, elas nevam, e tem muito desse turismo de neve, né? Então acho que por isso que tem essa briga forte de querer saber qual que é a cidade mais fria do Brasil, porque todo mundo quer ser a cidade mais fria do Brasil. E estamos chegando aqui na frente dessa igreja, bonitona, né? Bonitona, né? Diferente, cheia de pedra. Ah, eu adorei essa arquitetura arredondada, colorida, muito bonito, muito bonito mesmo. Bonita, né? Ela foge daquele padrãozinho de igreja. E ela, essa igreja, ela é considerada uma das maiores aqui do estado de Santa Catarina. Ah, grandona mesmo, hein? Ela é grande? Olha como tá gravando. Olha ali, ó, tudo cheio de pedras, tudo colorido, uma porta bonita, essa escadaria, e fica na frente dessa praça, grandona também. Praça também, toda arrumadinha, bonitinha, gostei. Dá um charminho. Urubici, apesar de ser uma cidade de 11 mil habitantes, é uma cidade que tem, sei lá, uma das maiores igrejas do estado. É, né? Não faz muito sentido. Não faz sentido, mas curioso, né? Curioso, eu achei interessante e eu gostei muito dessa igreja, achei bonita. E aqui tem uma casinha urubiteca. É uma biblioteca compartilhada. Ah, eu adorei a urubiteca. E é toda bonitinha. Olha, olha. É aquelas bibliotecas que você deixa um livro aqui e aí você leva outro de volta. Legal, achei interessante isso. E eles estimulam a leitura aqui, né? Isso por si só já é fantástico. Ó, tem filosofias em luta. E o legal, né? Que eles se preocupam em deixar fechadinho, assim, pra não molhar. É, com certeza. Até pra não pegar umidade, né? Como aqui é muito frio e gelado. É, então. E tem um telhadinho aqui, uma portinha. Achei cuidadoso. E eles se preocupam ainda em criar uma estética pro negócio ficar legal, né? Que eles podiam jogar uma caixa de papelão ali no ponto de ônibus. Não, o negócio é pra incentivar mesmo a leitura. Achei. Muito legal. Achei incrível. Aqui tá escrito quais são as regras, ó. Biblioteca Livre de Urubici. Esse é um ponto permanente de troca de livro. Todos podem participar. Da hora, da hora. Um ótimo incentivo pras pessoas lerem mais. Um cara tava aqui passando e eu fiquei ouvindo a conversa alheia. E eles estavam dizendo que essas estruturas aqui é pra fazer uma rua coberta aqui. Então, provavelmente, eles estão expandindo a cidade e vai ter vários atrativos aqui, hein? Provavelmente vai ter restaurantes, esse tipo de coisa, né? Provavelmente. Lojinha, restaurante, sei lá. Aí, falei que o Urubici tá crescendo? Tá mesmo, hein? Ah, só não gostei disso daqui, hein? Todo lugar tá proibindo agora, hein? Tá difícil. Tá complicado. Já tá fechando o tempo e baixou muito a temperatura. E a gente tá querendo ir num mirante, que dá pra ver a cidade de cima. Então, vamos correndo, porque tá ficando tudo neblinado. E eu acho que não vai dar pra ver mais nada. Ó, que vista bonita. Bonita, né? Tá tudo neblinado, não dá pra ver quase nada, mas é bonita. Dá pra ver a igreja que a gente tava ali embaixo, ó. Bem pequenininha, mas ela é grandona, né? Grandona, né? Porque só se destaca ela dali. Fica bonito. Apesar do centro de Urubici ser pequenininho, a cidade, ela é gigantesca e tem muita natureza, tanto que é considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Apesar do centro de Urubici ser pequenininho, a cidade, ela é gigantesca e tem muita natureza. A temperatura caiu consideravelmente. E agora tá fazendo um frio muito gelado. Mas valeu a pena ter vindo aqui, porque dá pra ver a cidade de cima. As luzes da cidade agora estão acendendo. A gente tá praticamente acima das nuvens. Então dá pra ver aqui as nuvens aqui embaixo. Sei lá, valeu. Valeu, Rolê. Não, valeu. O pior é que agora tá caindo uma garoinha, né? Que faz ficar tudo mais gelado ainda. É, deixa tudo congelante. E eu acho que tá na hora da gente ir embora. O frio aqui não é brincadeira, não. Eu vou precisar realmente comprar uma luva, porque não dá pra aguentar ficar com a mão pra fora do bolso, não. Bom dia, meus amigos. Hoje a gente vai conhecer lugares incríveis nas montanhas mais gélidas desse país. Mesmo com esse sol, a gente tá congelando aqui. Tá muito frio, tá um vento muito gelado. Hoje o dia vai ser incrível. Olha o barulho das árvores. Pra quem acompanha o canal, sabe que a gente tá numa road trip pelo Brasil, sentido Patagônia-Argentina. A gente viaja a bordo desse carro, que é o pé de pano, que é um Quid 1.0. E a gente vai chegar na Patagônia, se tudo der certo. A gente tá aqui agora na região serrana aqui de Santa Catarina, que é uma região bem gelada. Eu acho que isso vai ajudar a gente a dar uma acostumada nesse clima mais gelado. Mas, pelo que eu ouvi falar, nem se compara ao frio que a gente vai pegar na Patagônia. Ah, mas o frio daqui não deixa a desejar, não. Ah, o frio daqui é intenso, né? Vamos ver se a gente aguenta. Já vamos fazer um... Um intensivão aqui. Um intensivão. Um intensivão. Um intensivão. Um intensivão. Um intensivão. Bem meus amigos, acabamos de chegar aqui no Eco Parque Cachoeira Papuã Que é um parque que tem aqui em Urubici, que dizem que tem uma cachoeira incrível Hoje a gente vai conhecer a cachoeira e olha só o que eu já vi aqui, Fernanda Uma floresta de araucária, você sabe o que isso significa, né? Pinhão, olha quanto pinhão deve dar aqui E gente, olha só o clima de natureza que tem esse lugar Eu estou impressionado com as paisagens que a gente está vendo, só no caminho já foi impressionante É maravilhoso E olha o barulho desses passarinhos, ali naquela árvore está lotado de passarinho cantando Nossa, eu adoro esse daqui É uma delícia ficar ouvindo esse som da natureza Nossa, tem uma hortinha aqui, Cantinho do Chá está escrito ali Que delícia, eu não sou muito chegada em chá, eu prefiro chá gelado do que chá frio Bem, vamos entrar no parque, segunda plaquinha, é só seguir aqui Isso é alecrim? Parece, né? Mas eu nunca vi com as flores É alecrim Ah, que lindinha a florzinha dele Tem certeza que é alecrim? Da última vez que a gente falou que é alecrim não era alecrim Ah, não sei, tem cheiro de alecrim Paçoca de pinhão Gente, eu nunca vi isso E aqui eles fazem tudo de pinhão, né? É, aqui tem tudo de pinhão, né? Claro, né? Tem um monte de araucária Quero experimentar a paçoca de pinhão, uma hora Fernanda, você gosta de pinhão de tudo quanto é jeito, né? Você é uma pinhólatra Pinhólatra Logo aqui na entrada do parque já tem aqui uma lanchonete e uma lojinha E é tudo muito bonito, tem até uma lareira aqui atrás, ó Ó, um dia que o frio pega Pega de verdade e aqui fica quentinho Olha só essas pantufas, Fernanda Isso não é pantufa, acho que é negócio de pôr no... Ah, e no banco, nas cadeiras É? É, pra você sentar fofinho Ah, que legal Mas não é só quentinho E tem aqui, acho que é uma coberta, né? Eu acho que também é tipo de colocar no sofá De deixar enfeitado Ou pôr no chão, não sei, tapete Aqui eles têm uma loja que vende bastante coisa E olha só quanta cachaça Fernanda, cachaça é com você, né? Já tô aqui vendo qual que eu vou levar E olha aqui, ó Cachaça Cafundó da Serra É daqui de Santa Catarina Legal, né? E aqui eles têm esse cantilzinho aqui Pra você guardar assim no bolo Nossa, eu só vi isso em filmes até hoje Então, legal, né? E olha, aqui tem água Tem água, deve ter cachaça Sei lá, uísque, alguma coisa Já vem com um pouco de cachaça Já vem cheio Aqui tá bem cheio Ó, ficou bom, hein? Ficou? Ficou Deixa eu ver Não, ficou horrível E olha que legal Aqui eles vendem palmilha felfudinha Você coloca dentro do tênis Dentro do sapato E esquenta o seu pé Lá no sudeste a gente não é acostumado com o frio tão intenso E a gente quase não vê esse tipo de coisa, né? Aí aqui... Eu acho que aqui eles têm que se adequar a esse frio, né? Porque aqui o frio é tão intenso É, então Aí aqui é fácil de encontrar esse tipo de coisa De se esquentar Ah, eles vendem erva mate Feita aqui em Urubici, ó É, a gente passou por ali Tipo, numa plantação de erva mate, né? Passou, acho que na hora que a gente tava vindo na estrada, né? Tinha no caminho uma... Como é que era? Floresta de erva mate que tava escrito? É Acho que era alguma coisa assim Ó, o parque é todo caprichado Com essas passarelas pra você descer lá embaixo Bem, vamos descer essa rampa aqui Pra chegar lá na cachoeira Nossa, olha que legal Aqui eles fizeram todos esses decks Tudo bem cuidado, bem arrumado, né? Bem bonitinho, né? Tá tudo novinho, parece Ó, o parque tá de parabéns Tá muito bonito Bem, a gente tá chegando aqui num mirante Que ele é de vidro Mas eu devia ter vindo com mais casaco Porque agora deu uma esfriada considerável Eu acho que agora que veio as nuvens E tampou o sol Eu me enganei Com aquele quentinho do solzinho que tava batendo Tá gelado pra caramba Eu devia ter vindo com a minha toquinha Eu devia ter vindo com a minha toquinha No sol tá gostoso Quando tá sol fica aquele friozinho Mas fica gostoso Mas depois que o sol sai Fica escondido atrás das nuvens Ah não, a gente não pode subestimar o inverno não Não Na dúvida é melhor sobrar a roupa do que faltar Pior de tudo, eu ainda tirei a parte de fleece do meu casaco E aí só tá o corta-vento Então não tá esquentando mais Nossa, tá muito gelado Acho que a gente tem que ir lá no carro pegar as coisas de novo Eu acho que eu tenho que pegar a minha toquinha Talvez você aí do outro lado da tela não tenha noção do frio que a gente tá passando aqui Mas pra vocês terem uma noção A mínima hoje é de menos dois Menos dois graus, Fernanda Congelante Estamos chegando aqui perto do mirante de vidro E aí, Fernanda Ah, que frio, que mal bonito aqui, ó Olha lá o tamanho da cachoeira Caramba Que lugar bonito Que lugar legal, né? Olha essa floresta Olha, ah, o sol tá vindo, o sol tá vindo Ah, esquentasse A nossa cara não tem zoom Mas tá dando pra ver Uma queda de cachoeira bem alta aqui E tem outra queda de cachoeira aqui Com o sol Tá muito gelado Aqui acho que a gente pegou uma corrente de vento É que eu acho que a gente também tá aqui no meio da floresta, né? Do meio do mato aqui E eu acho que o vento vem com mais intensidade, assim, sabe? Aqui, pelo que a gente vê, é algum cânion, né? Tem aqui ele revestido com essa vegetação Mas forma essa... Essa fenda, né? Essa fenda Bem, tá vendo esses cabos de aço que tem aqui? Ele é pra uma atração chamada Sky Bike E aí? Vamos? Bora! É andar de bike aqui no precipício Demorou! Bem, a gente vai fazer esse passeio aí de bike nas alturas Tá com medo, Fernanda? Um pouquinho Mas vou É, eu também tô um pouquinho Um pouquinho, sabe? Um pouquinho Um pouquinho assim, ó É, eu falei que eu tava com saudade de andar de bike Mas não era bem isso que eu tinha em mente, sabe? Não era nas nuvens, né? Era numa ciclovia É, então Mas vamos lá Coragem A gente consegue Demorou, amor É assim que se fala É, a Fernanda pôs o equipamento de segurança ali Ela vai no balanço antes pra poder criar coragem Depois a gente vai naquela bicicletinha ali Aí a Fernanda vai ser içada aqui no balanço E depois vai ser jogada Vamos ver se ela tem coragem Deixa eu ver se ela tem coragem E aí Fernanda? É muito legal, dá muito frio na barriga Tá muito medo Bem, estamos esperando aqui agora a nossa hora De ir fazer o passeio de bike Mas parar pra pensar, atravessar Todo esse penhasco aqui na bike Na cordinha, sei não Fernanda Tô desistindo Não, nada de desistir, coragem Força aí que você vai comigo E aquele balanço ali Parece que é bobinho, que é tranquilinho Mas meu, dá muito frio na barriga Na hora que ele te solta Assim, dá uma queda livre Que dá o frio na barriga Ah, deu até uma tacardinha aqui Não, e dá a sensação De que você vai escorregar E que você vai cair assim Mas você fica se segurando com o pé E depois fica tranquila Bem, enquanto espera o nosso horário A Fernanda tá aí na rede Ai, tá frio Só precisar de um cobertor agora aqui E de bolas aqui, assim, dormir A gente é o próximo depois desse casal aí Dizem que a altura da cordinha até lá embaixo é 150 metros É alto pra caramba, hein Bem, vamos que vamos, né Olha que namorada boa é essa Falei que tava com frio Ela foi pegar o casaco pra mim Ah Fernanda aí, equipada Tô toda equipada aqui Com meus equipamentos de segurança Só esperando a bike agora Eu tô super agasalhado Pelo menos de frio eu não morro Tá muito frio Essa aqui vai sempre te acompanhar, ó Ela puxando pra trás Se tu escorar o peito pra frente Tu vai sentir um pouco de firmeza mais Isso aqui é a tua alta Pode até se escorar Segurar nela Não precisa segurar com força Que é só pra apoiar a bicicleta Eu vou parar Eu não vou Você não vai? Ah, olhando aqui eu não vou Vai, Eduardo Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Qual que é o nome de você? Eduard e Fernanda Eduard e Fernanda Não vai Eu vou sozinha? Uhul 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 Que da hora Olha a soltura Que pariu Meu Deus Eu não acredito que o Eduard me deixou aí sozinha Caramba Caramba Que altura Jesus Que da hora Meu Deus Balança demais Que da hora Meu Deus Onde é a sol é muito alta Olha isso Olha isso Que da hora Que da hora Que da hora Triplamente segura Pode passar na plataforma Bem devagar Sem pressa Beleza O que foi com o príncipe Eduard? Ele existiu Sim Ele sentou na bike Que falando Não vou Mas tudo bem Não foge a regra Porque a gente sabe Que a gente são maturas Jogas Tá filmando isso aí? Tô filmando Não é fato Aqui a gente sabe da verdade O pedaço doido sabe da verdade As meninas é que são E aí Fernanda? Muito legal Muito legal O negócio balança demais A vista é incrível Tipo E você olha pra baixo E ahhh Que adrenalina do c*** Foi muito bom Por que você não foi Eduard? Tava muito frio Aí eu não quis ir Eu fui pegar sua blusa no carro à toa Então Não Eu fiquei aqui te esperando No quentinho Nossa Tem uma coisa que eu aprendi nessa vida É Se você Não tá afim de fazer um negócio Você não faça Não tem problema Eu não me sinto obrigado A fazer isso Legal Parecia legal Mas quando você chega ali Na plataforma Aí você tem dimensão Da Do Do negócio no coração Ah Eu não preciso disso pra mim Você falou que Não ia Que ia desistir E o cara tipo Já me soltou Quase que eu não consegui Pegar a GoPro pra gravar Ele já não queria deixar você desistir também É tipo Não Deixa eu soltar essa menina aqui Antes que ela desista também Bom Vamos embora Que tá frio E eu queria agradecer O pessoal do Eco Parque Papuã Que convidou a gente Pra passar esse dia todo radical Valeu Valeu Bora se esquentar Que o meu nariz tá congelando Meu Deus Meu Deus Então é muito alto Que o meu nariz tá com o 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 nariz tá